Tudo de novo, comerciantes da CNB10, CNB10, né? Casa Navio Brasil 10, em Taguatinga, pedem socorro, ninguém aguenta mais tantos assaltos. Só em fevereiro, seis lojas foram arrombadas. Nathalie Machado, aqui ó, mostra pra gente. Os flashes que aparecem na imagem são da lanterna usada pelos bandidos. Como o sensor do alarme não tocou e as luzes não acenderam, em 25 minutos eles levaram uma blusa oficial de time e nove pares de chinelo. Segundo o dono da loja, os ladrões empurraram esta porta de correr aqui até ela sair do trilho e com um buraco que ficou aberto, eles passaram no meio e entraram aqui na loja. Essa lanterna aqui foi que eles deixaram, eles utilizaram durante o assalto e eles deixaram aqui depois que eles foram embora. Com essa lanterna, eles apontavam aqui ó, na vitrine e também aqui ao lado, procurando todos os objetos que eles queriam levar embora. O gerente que não quis se identificar, levou um susto quando chegou para começar o expediente. Quando eu cheguei, vi a porta já estava arrombada, né, aí eu procurei abrir a porta que não estava arrombada e vi uma verdadeira bagunça dentro da loja. Várias mercadorias espalhadas no chão, manequins caídos, sem as peças que eles haviam tirado. Dinheiro eles não levaram, porque eles não avançaram muito para dentro da loja. Não sei se eles se assustaram com alguma situação que possa ter acontecido, mas eles não avançaram muito lá para o fundo da loja, no caixa da loja eles não tiveram, ficaram só mais na parte da frente mesmo. Trabalhar aqui na CNB10 virou sinônimo de insegurança. O rapaz esteve aqui na loja e comentou com a gente, que viu, por coincidência ele estava passando a hora, chegando em casa, e viu os dois cidadãos em pé na porta da loja com um capuz na cabeça. Ele notou a situação, notou que aquilo não era correto e ligou para a polícia, informou que a loja estava sendo arrombada. E nem por isso, mesmo assim a polícia não apareceu. Ele esteve aqui e mostrou para a gente a ligação que ele fez, 4 e 11 da manhã, exatamente o horário do vídeo que a gente tem na loja, que foi o horário que eles arrombaram a loja. Mas a polícia mesmo assim não apareceu. Assim que anoitece a vontade dos comerciantes é de fechar as portas o mais rápido possível. Eles estão com medo, porque em duas semanas, pelo menos quatro lojas foram arrombadas. Está difícil, está muito complicado. Todo dia eles arrombam uma loja aqui em Taguatinga. E assim, você não vê policiamento aqui nas lojas, você não vê ninguém passando. Cada dia que chega aqui é um susto. Todo final de semana que passa, um dia a dia, é um susto atrás do outro. Está muito sem segurança. Praticamente está tendo quase todo dia a salvo. Até o próprio cliente, o próprio consumidor se sente receoso em determinada hora. Por exemplo, nós ficamos aqui até as 20 horas, mas das 17 em diante não tem mais movimento. O comandante do CPRO reconhece a situação e acredita que a culpa é da legislação. O que acontece muitas vezes é que nós estamos com uma legislação falha no sentido de uma maior penalidade. Muitas vezes esses menores são apreendidos e um dia, dois ou três no máximo, eles estão retornando à rua e cometendo as mesmas infrações. O coronel ainda afirma, hoje 12 viaturas fazem ronda na região durante a madrugada, número considerado suficiente. Ele tentou justificar a falta de policiais na hora do crime. O que pode ter acontecido foi um problema telefônico junto com o SEAD e demorou para que a viatura fosse acionada. Mas a partir do momento que a viatura é acionada, repito, a nossa média nacional, uma das melhores do país, de 5 a 8 minutos, ela vai chegar no local. Menores, menores sempre eles, é a PM enxugando gelo, é enxugando gelo. Eles agem por todos os lugares, deitam e enrolam. Não é diferente na madrugada de Itaguatinga. Os comerciantes pedem socorro, socorro, SOS CNB10 em Itaguatinga. Ninguém aguenta mais tantos assaltos. Só em fevereiro, seis lojas foram arrombadas.